Olá pessoal de casa, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar como plantar e colher no joguinho Raidai. Então gente, é muito simples, você pega, vem até aqui onde está as suas plantações e colha. Por exemplo, se estiver dessa forma, você só vai clicar, vir com a foice passando, você está colhendo. Olha só gente, eu ganhei um brindezinho, depois eu vou falar sobre esse brindezinho. Agora gente, eu vou plantar. Você clica aqui, escolhe uma dessas para você plantar e clica e arrasta ele assim e planta. Olha, eu vou fazer de novo para vocês verem. Clica, pega a mercadoria que você quer e planta. Prontinho gente, agora é só aguardar e fazer a colheita. E é isso gente, espero que vocês tenham gostado e se vocês puderem me ajudar, deixe o joinha e se inscreve no meu canal, é claro.